Oi gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Amigurumis da Nath. Estamos aqui no vídeo parte 2 da confecção da nossa fadinha. Então, se você chegou nesse vídeo e não viu o vídeo parte 1, o link tá aqui na descrição ou nesse card aqui, você vai pro vídeo parte 1, tá bom? Nós vamos dar sequência aqui agora fazendo a cabeça dela, né, e os cabelos. Já deixa a curtida aqui no vídeo pra não esquecer, pra me ajudar no crescimento do canal. E se você é novo por aqui, faça sua inscrição, porque toda semana eu trago alguma coisa de Amigurumi aqui pra vocês. Bora lá, então. Vamos dar sequência aqui, vou fazer a união aqui da minha cor de pele, né, que é a chantilly. E aí, a gente vai fazer uma carreira aqui usando essas alcinhas que nós deixamos. A gente vai fazer uma carreira aqui com 24 pontos, né? Um ponto baixo pra cada argolinha dessa, 24. Vamos lá. Tá feito aqui os 24 pontos, né? A próxima carreira vai ser de diminuição. Então, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. E vamos ficar com um total de 18 pontos. Vamos lá. Pronto, fiz aqui os 18 pontos. Agora, eu vou fazer uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. E vou ficar com 12 pontos, tá? E aí, feito aqui um ponto baixo e uma diminuição, ficando com 12 pontos. A gente vai fazer mais duas carreiras de 12 pontos. Duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Que é pra subir aqui o pescocinho da boneca. Coloca enchimento pra ficar bem, com o formato bem certinho, bom? E aí, eu volto aqui com vocês. Ó, então, eu fiz aqui, né, a carreira com um ponto baixo e uma diminuição, né? Fiquei com 12 pontos. Depois, fiz mais duas carreiras de ponto sobre ponto, né? Pra formar o pescocinho. Agora, você pode, se você quiser, você já pode colocar aquele tubinho, né? De cola quente ou de garrafa pet, pra deixar o pescoço aqui firme. Eu não vou colocar agora, porque eu não gosto de trabalhar com aquele cano aqui. Então, eu vou subir mais a cabeça aqui e depois eu coloco. Mas aí, fica a sua escolha. Agora, a gente vai começar a aumentar aqui a cabeça. Então, aqui na minha primeira carreira de aumento da cabeça, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por seis vezes, né? Um ponto baixo e um aumento por seis vezes, vou ficar com 18 pontos, certo? E aí, gente, pra adiantar o vídeo aqui, feita aqui a carreira de um ponto baixo e um aumento, e ficando com 18 pontos, as próximas todas a gente vai aumentar de seis em seis. Então, eu vou deixar anotado aqui pra vocês. Aí, então, a próxima vai ser de dois pontos baixos e um aumento, né? A próxima vai ser de três pontos baixos e um aumento. A próxima, de quatro pontos baixos e um aumento. E a última, de cinco pontos baixos e um aumento, ficando com 42 pontos baixos, certo? Então, você vai aumentar até a carreira de cinco pontos baixos e um aumento, vai ficar com 42 pontos baixos. E depois, a gente volta aqui pra gente dar sequência na cabecinha da boneca, tá bom? Bora lá! Então, voltei, gente, já fiz aqui, né, todas as carreiras, até a carreira de cinco pontos baixos e um aumento. Fiquei com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer aqui carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui nove carreiras com 42 pontos baixos em cada uma delas também, tá? Nove carreiras. Vamos lá. Ó, então, aqui eu já fiz, né, todas as carreiras de ponto sobre ponto, nove carreiras. E aí, gente, eu não vou colocar o olhinho com trava, eu vou fazer o olhinho bordado, mas você pode colocar com trava se você preferir. Vai ficar bom o número oito ou o número dez. Esses dois tamanhos vai ficar bom pra bonequinha, tá? E aí, vocês podem contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, entre a quinta e a sexta carreira, vocês podem colocar o olhinho, tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer aqui o fechamento da cabeça. Antes, eu vou colocar esse rolinho que eu faço com garrafa pet, tá? Queimei as duas pontinhas pra ele não desenrolar, também pra não machucar. E agora sim, eu vou colocar aqui. Você pode colocar o que você tiver na sua casa, bastão de cola quente, tá bom? Então, eu gosto de usar a garrafa pet. Vamos começar a fazer o fechamento, então. E aí, o fechamento é da mesma forma que a gente fez os aumentos, a gente vai fazer as diminuições. Então, aqui nessa primeira carreira de diminuição, eu vou fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. E vou ficar com um total de 36 pontos, tá? A próxima carreira, eu vou fazer de quatro pontos baixos e uma diminuição. Depois, três pontos baixos e uma diminuição. Depois, dois pontos baixos e uma diminuição. Penúltima carreira, um ponto baixo e uma diminuição. A última é de seis diminuições. E aí, a gente fecha com o anel mágico invertido com a ajuda da agulha de tapeçaria, tá? É isso, tá tudo anotadinho aqui pra vocês. Eu vou fazer o fechamento da minha, eu vou colocar bastante enchimento pra deixá-la bem redondinha. E depois, eu volto aqui pra gente fazer os olhos e o cabelo. Então, agora, eu já fiz aqui o fechamento, tudo certinho. Agora, a gente vai bordar aqui os olhinhos. Então, eu peguei um pedaço de fio preto da Amigurumi mesmo, só que eu desfiei ele, deixando... Deixei só dois fiozinhos, tá vendo? Pra ele ficar mais fininho. E aí, agora, gente, os olhinhos eu gosto de bordar sempre aqui abaixo, ó, tá? Eu deixo essa testa um pouco maior, eu coloco os olhinhos bem aqui embaixo, porque eu não faço boquinha nessas bonecas. Se você for fazer boquinha, você tem que colocar um pouco mais pra cima o olho, tá? Então, eu vou pegar aqui mais ou menos, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui, na décima primeira carreira, tá? A partir do anel mágico invertido. Eu deixo a anel mágico invertido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, ó. A décima primeira carreira, tá? Eu vou fazer assim, o olhinho pra baixo. Então, eu vou contar aqui três pontinhos. Um, dois, três, vou colocar minha agulha. Já vou sair aqui na carreira de baixo, ó, entre a carreira de baixo e a carreira de cima. Não aperto muito, deixo esse fio bem soltinho. Vou fazer um pequeno cílios aqui. Vou pro buraquinho aqui ao lado. Sem apertar, tá? Faço mais um cílio. Vou aqui pro cantinho do olho. E faço aqui um terceiro cílio. Agora, aqui, nesse canto, eu gosto de fazer um cílio um pouquinho maior, mais compridinho. Então, eu vou colocar dois cíliozinhos bem aqui no cantinho do olho. Ó, daqui mesmo, eu já vou aqui pro próximo olho. Então, eu vou pular três pontinhos. Um, dois, três. Ó, e aí, eu vou repetir a mesma forma de fazer esse olhinho aqui, eu vou fazer aqui, tá? Vou contar aqui três pontinhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, vamos fazer agora aqui o cabelo, então, eu tô aqui com a cor preta, e eu fiz aqui uma base circular com 24 pontos baixos, tá? Então, aqui você vai fazer um anel mágico com seis pontos baixos, na segunda carreira você vai fazer seis aumentos, vai ficar com 12 pontos. Na terceira carreira você vai fazer um ponto baixo e um aumento, vai ficar com 18 pontos. E na última carreira você vai fazer dois pontos baixos e um aumento, vai ficar com 24 pontos, certo? Aqui eu já vou fechar com ponto baixíssimo, e aí agora a gente vai começar a fazer os cabelinhos. Então, eu vou começar aqui pela franjinha, vou subir aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou deixar uma correntinha aqui, a primeira, na próxima, pra fazer um ponto baixo. E vou seguir colocando ponto baixo em cada uma dessas correntinhas. Ó, coloquei aqui, quando me faltarem duas correntinhas pra finalizar, eu vou fazer dois pontos baixíssimos. Dois pontos baixíssimos e prendo no próximo pontinho com um ponto baixíssimo, tá? Repito novamente. Fiz seis pontinhos, vou pular o primeiro, no próximo vou fazer um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo. E aí, me sobraram duas argolinhas aqui, duas correntinhas, vou fazer um ponto baixíssimo em cada uma delas. E vou fechar aqui no próximo pontinho, também com um ponto baixíssimo. E aí, eu repito novamente, tá bom? Então, ó, gente, fiz aqui quatro dessas franjinhas, tá? Quatro dessas. Daqui pra frente, a gente vai fazer o cabelo comprido, e eu vou fazer com um cachinho na ponta. Então, daqui mesmo, eu vou subir aqui 26 correntinhas. Ó, fiz aqui as 26 correntinhas, e agora a gente também vai trabalhar com pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, vou nas primeiras dez correntinhas, eu vou colocar dois pontos baixos juntos. Tá? Então, vai colocando aí dois pontos baixos juntos nas dez primeiras argolinhas, tá? Vai contando aí. Ó, coloquei aqui, né, nas dez primeiras correntinhas, eu coloquei dois pontos baixos. Ele fica assim, todo torcidinho, fica um cachinho. E aqui, nas demais, eu vou ir com pontos baixos, então, vou colocar um ponto baixo em cada uma delas. Vai colocando um ponto baixo, até você chegar lá na base. Quando você tiver lá pra próxima base, quando tiver faltando duas correntinhas, essas duas correntinhas últimas, você vai fazer com dois... Um ponto baixíssimo em cada uma delas, tá? Então, eu já tô chegando aqui na base. Ó, cheguei aqui na base, me faltaram duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo em uma delas. Vou fazer mais um ponto baixíssimo na segunda, e vou prender aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo, tá? E aí, eu vou repetir novamente o mesmo processo. Vinte e seis correntinhas. As dez primeiras, eu vou fazer com dois pontos baixos juntos, né, com aumentos nas dez primeiras. Restante, eu vou colocar um ponto baixo em cada argolinha. Quando tiver restando aqui apenas duas argolinhas, né, duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada um. E já vou emendar no próximo ponto com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui por toda essa volta aqui. Então, eu voltei, já fiz aqui todos os cachinhos, né, todas as mexinhas. Por todo o contorno, ele ficou assim. Agora, a gente vai fazer mais um detalhezinho aqui em cima. Eu vou fazer aqui pontos baixíssimos reto, tá? Então, eu vou pegar aqui da onde começa a franja, e vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo reto nessa base aqui. Aqui com o fio preto vai ficar um pouco difícil de vocês verem, mas eu acho que vai dar pra vocês entenderem. É só vocês seguirem com pontos baixíssimos. Então, começa aqui na primeira mexinha da franja, engata o fio ali na primeira mexinha da franja. E aí, você vai caminhando com pontos baixíssimos, até chegar lá do outro lado da base aqui do cabelinho, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixíssimo, eu vou puxar meu fio por dentro da laçadinha. Vou engatar a minha agulha no próximo ponto aqui da base, e vou puxar o meu fio passando por dentro da laçadinha novamente. Engato a minha agulha por dentro do ponto, e puxo a laçada por dentro da laçadinha, tá? Vou fazendo isso até chegar lá do outro lado da base circular aqui que nós fizemos no início. E aí Então, finalizando aqui, pra vocês verem, se vocês conseguirem ver, né, a gente fez essas alcinhas aqui, onde nós vamos fazer as próximas mexinhas de cabelo. Ficaram essas alcinhas aqui feitas com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer o mesmo, mesmo machinha que a gente fez no contorno aqui do couro cabeludo, né, da base. O mesmo procedimento, a gente vai fazer todas as correntinhas, a mesma quantidade de correntinhas. Nos dez primeiros, nas dez primeiras correntinhas, nós vamos fazer um aumento em cada correntinha, né? Vai colocar dois pontos baixos em cada uma delas. Depois, vai seguir com pontos baixos, um ponto baixo em cada alcinha. E lá no finalzinho, nas últimas duas correntinhas, a gente faz dois pontos baixíssimos, tá? Então, aqui, ó, já fiz uma. Vou pra próxima, próximo elozinho que tem aqui do lado, usando uma alcinha só das correntinhas que nós fizemos. E repito, novamente, todas as correntinhas aqui pra formar a mexinha, do mesmo jeitinho. Então, eu vou percorrer aqui fazendo essas mexinhas de um lado. E do outro lado, usando as outras alcinhas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer tudo aqui, depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês, pra ver se fica melhor de vocês entenderem. Então, ó, gente, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui como ele ficou, ó, tá vendo? Ele ficou com alguns fiozinhos pra esse lado de cá, né? Dos elos daquelas correntinhas que nós fizemos. E alguns do lado de cá. Eu nem usei todos os elos, porque eu tava achando que tava ficando com muito volume o cabelo, e eu não quero muito volume. Então, ele ficou assim, ó. Aqui tá os elos que a gente fez por todo o contorno. E aqui estão os elos que nós fizemos aqui em cima, no topo do cabelinho. Usando as correntinhas que nós fizemos aqui reto, tá? Foram esses aqui, ó. Beleza? Eu acho que deu pra entender. Agora, a gente tem que colocar aqui na cabecinha da boneca. E aí, a gente vai usar... Eu vou usar cola quente pra colar, mas você usa a cola que você tiver, tá? E aí, aqui, eu recomendo você posicionar certinho esse cabelinho, e colocar alfinetes pra você ir colando, mechinha por mechinha. Então, eu vou colocar o cabelo aqui. E aí, eu vou erguendo as mechinhas assim, ó. Ó, eu ergo uma mechinha, passo cola, e acomodo aqui na bonequinha, tá? Ergo outra mechinha, passo cola, e acomodo aqui na bonequinha. Eu vou fazer isso mecha por mecha. E aqui na frente também, eu vou colar essas aqui das franjinhas todas, assim, na cabecinha dela. Vou passar cola aqui, e vou colocar aqui sobre a testinha dela, tá? Toda acomodadinha. Esses aqui de cima, eu não vou colar, eu vou deixar solto por enquanto. No final, que eu vou ver se eu preciso colar alguma em algum determinado lugar que eu quero que fique pra deixar melhor distribuído o cabelinho, tá? Então, por enquanto, a gente vai colar todas as mechinhas só da parte aqui de baixo do cabelo. Então, eu vou fazer aqui na minha, porque eu não consigo trazer a minha cola quente aqui, então, eu vou fazer. E depois, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, o cabelinho ficou assim, tá? Ele tá todo coladinho aqui, a parte de baixo. Tá toda colada. E aqui, a parte de cima, eu deixei soltinha, tá? E aí, eu posicionei ele assim. E aí, agora, pra dar uma enfeitadinha aqui, eu vou colocar uma florzinha aqui do ladinho, fazer com a própria fio vermelho, né? A mesma cor. Eu vou fazer aqui um botãozinho, tá? Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou voltar colocando um ponto baixo. Vou voltar colocando dois pontos baixos em cada elo dessas correntinhas, tá? Um, dois. Três. Quatro. Ó, então, foram aqui cinco aumentos, né? Um aumento em cada correntinha. Vou arrematar aqui. Aqui, ó, eu vou colar ele, assim, formando um botãozinho, como se fosse um botãozinho de rosa, ó. Ele vai ficar assim, tá? Só você colocar um pinguinho de cola aqui, colar ele, assim, todo torcidinho. Então, ó, gente, colei aqui, né, a florzinha no cabelinho. Passei um blush aqui com tinta de tecido diluída em água. E ela aqui já tá praticamente pronta. Aqui, eu ainda vou colocar um... Umas correntinhas aqui pra amarrar aqui no sapatinho dela. Então, eu vou fazer junto com vocês. Então, eu fiz aqui vinte e cinco correntinhas, tá? Vinte e cinco correntinhas. Agora, eu vou virar aqui na parte de trás do pezinho dela. Vou engatar aqui a minha agulha nessas alcinhas aqui, ó, do sapatinho. E vou puxar fazendo um ponto baixíssimo. Ó, então, eu fiz o ponto baixíssimo, ele já ficou preso aqui. Agora, eu vou subir novamente vinte e cinco correntinhas. Ó, prontinho. Agora, a gente vira aqui. Ó, amarra assim, ó, transpassando, né, formando um X aqui na parte da frente. Ó, vai lá pra parte de trás. E aí, amarra aqui. Você pode fazer um lacinho ou um nozinho. Tá? E aí, você vai fazer isso nos dois pezinhos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí, como eu falei lá no início do vídeo, eu não coloquei asinha nela. Você pode tá colocando asa, né, pra ela virar uma fadinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa curtido no vídeo, não esquece. E faça sua inscrição, se você ainda não fez. Te encontro nos próximos vídeos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.